O dia em que vim parar aqui É uma moça que nos conta Aos meus 13 anos, eu passei pela pior fase da minha vida Meu primeiro namorado era muito abusivo psicologicamente E algumas vezes até fisicamente Meus pais sabiam do namoro, mas achavam que era um namorinho bobo Eu me via completamente presa a ele Que por muitas vezes dizia Se você terminar comigo, vai se arrepender Pois ninguém vai te querer E nas poucas vezes que tomava coragem para enfrentá-lo Ele dizia que se eu o deixasse, ele acabaria com a própria vida Eu sofria muito, mas sabia esconder isso Até hoje eu sou muito boa nisso A minha vida sempre foi turbulenta E com muitos acontecimentos espirituais Minha família toda já passou por coisas assim Principalmente o meu avô, ex-marido da minha avó paterna Por mexer com magia negra, ele sempre foi um homem muito ruim Quando meu pai era pequeno, sofreu demais com esse homem De todas as experiências que eu já tive Essa que vou contar é a que mais me assustou Eu, aos meus 13 anos, estava em casa Junto com a minha irmã e com os meus pais Eu tenho duas irmãs e um irmão Pois os meus outros irmãos tinham saído naquela noite Eu, sempre muito curiosa com o mundo sobrenatural e seus encantos Estava em uma live de um canal de terror Nessa live, o moço, que era o dono do canal Estava mexendo com rituais que nos conectavam com as nossas vidas passadas Ou até mesmo com outras realidades Eu, com toda a minha coragem e curiosidade sobre tudo Fiz o ritual junto com ele Eu teria que fazer poucos passos Precisava ficar em um ambiente sozinha Com a porta trancada Tinha que apagar as luzes e me ver no reflexo de algum espelho Após isso, teria que fechar os olhos e mentalizar o que eu queria ver Eu entrei no meu banheiro E algo no meu coração dizia para eu parar com aquilo Mas a minha vida era tão sem sentido Que eu me colocava em coisas desse tipo Para sentir algo Detalhe, eu sempre tive muito medo do escuro Quando eu ia desligar a luz O meu coração gelou E algo me disse Não apaga a luz, querida Eu fiquei paralisada por alguns instantes Mas depois decidi continuar o ritual com a luz acesa mesmo Não vai mudar, acho que muita coisa Deixa acesa mesmo, não tem problema No momento em que me olhei no espelho Eu senti o meu olhar refletido Mas não parecia eu Parecia uma outra eu Me olhando Enquanto eu estava fascinada por aquela sensação As luzes apagaram Foi um apagão geral Ai Eu me assustei Me sentei no chão do banheiro Mas logo tive uma sensação de ser observada Saí do banheiro iluminando meu caminho com a lanterna do celular E procurando minha irmã Ela estava no sofá da minha casa Mas o sofá estava em uma posição diferente Meus outros irmãos que antes não estavam em casa já tinham chegado Eu me arrepiei com tudo aquilo e fiquei muito assustada Fiquei sem entender nada Quando as luzes voltaram eu finalmente consegui observar a casa toda E muitos móveis estavam de cores diferentes e em posições diferentes Eu me senti muito estranha como se não pertencesse àquele lugar Fui para o meu quarto e decidi dormir No outro dia percebi que muitas roupas que eu tinha não estavam mais ali A maioria era de um estilo que eu nem gostava muito As roupas Quando peguei meu celular Vi que o nome do meu namorado Felipe Estava só como Felipe Ao invés de amor Como eu costumava colocar Entrei na conversa e mal pude acreditar Pois Eu Com toda a coragem Falando que não queria mais ser a namorada dele Falando todo o mal que ele me fez E pedindo para ele não me procurar mais Depois disso a minha ficha começou a cair Eu não estava na minha casa E sim na casa da pessoa que me olhava de volta no espelho Eu tentei muito acreditar que tudo isso foi um delírio Que não era verdade Mas toda vez que eu lembro de como era a minha vida antes desse dia Eu sinto que eu não pertenço a essa realidade Hoje eu tenho um namorado incrível, o Claudio Estou com ele há 3 anos Conquistei muitas coisas Mas ainda sinto que meu lugar não é aqui Eu tenho medo de algum dia entrar no banheiro e tudo acontecer de novo Medo de voltar para aquela realidade E estar longe da pessoa que eu amo Medo de voltar e não conseguir me adequar à minha antiga realidade Fico me perguntando se a outra eu A eu da outra realidade tomou a mesma decisão Se ela está com alguém melhor Se ela conseguiu encontrar o Claudio dela também Será que ela está feliz? Bem, eu espero muito que nunca volte para a minha realidade E que eu consiga sentir que pertenço a essa De alguma forma Gente, eu já ouvi outros relatos desse tipo De que a pessoa acredita que ela veio de uma outra realidade É tipo uma troca de corpo, de realidade Não sei, gente Eu realmente não sei o que pensar a respeito disso Não estou chamando ninguém de louco De não sei o que Mas às vezes a gente precisa averiguar Talvez se não é um impacto psicológico Ali da pessoa que sofreu Como ela disse, ela sofria Ela tinha esse relacionamento abusivo Psicologicamente abusivo e tudo mais Será que acabou dando esse lance De estar em outra realidade A cabeça se colocou numa outra realidade Para sair, para fugir da realidade atual E aí ela acredita que ela está em outra Mas ela está na mesma Não sei Porém, ela disse que no celular A outra moça terminou com ele Seria talvez uma dupla personalidade Que ela acabou desenvolvendo durante esse ritual Mas assim Parece que a partir daquele momento Não seria uma dupla personalidade Que uma hora aparece essa Outra aquela Mas a partir daquele momento Ela assumiu uma outra Mas não é bem uma outra Porque ela é ela mesma Ela continua sendo ela mesma Mas a hora que ela encontrou aquele negócio Mas daí tinha móveis Que não sei o que lá Roupa Aí não sei, gente Só estou tentando achar uma explicação Terrena Uma coisa assim Mas, como eu digo para vocês Não duvido de nada Já vimos outros relatos Onde pessoas experimentam Uma realidade do lado de lá Que são elas mesmas Mas numa outra realidade Onde outras coisas acontecem Mais ou menos no lance do multiverso Que existem vários eus E cada eu está fazendo uma coisa Uma realidade paralela E vai saber E aí de repente Algumas pessoas acessam isso Ou chegam até a trocar De lugar com ela mesma Mas ela de outra realidade A gente já viu relatos assim Aqui, né? Ok, deixa lá E aí E aí E aí